Oi gente, é Mandingueira! Estamos aqui hoje pra mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje vai ser o primeiro do nosso quadro nem só de Mandinga vive a Mandingueira E gente, do vídeo de hoje, eu tô fazendo assim né Um dia eu apareço linda maquiada, né, bonita, gerosa Outro dia eu apareço nesse jeito aqui, top, cabelo partido, enfim É, cara limpa Bom, esse quadro, ele vai ser destinado para eu mostrar pra vocês coisas que acontecem mais no meu dia a dia E as reflexões que eu tiro disso, né Vamos lá, pra quem não sabe eu sou professora E eu fui chamada pra fazer uma entrevista numa escola assim do nada Me fizeram uma mentira, né Eu sonhei, aí lá, é o quadro nem só de Mandinga vive a Mandigueira Aí vem eu toda espiritualizada falando que eu sonhei Mas foi exatamente assim, eu sonhei no final do ano passado, em novembro Que eu tava passando em frente a uma empresa E essa é a empresa E aí uma pessoa saia lá de dentro e falava assim Você Aí eu ficava, aham Tipo passando num calçadão assim E aí uma pessoa, uma mulher falava assim É, vem aqui trabalhar comigo Porque você se enquadra exatamente no perfil que eu procuro Aí eu falei assim, é Aí falou, pediu pra eu falar as minhas experiências Aí eu falei, aí falou, então, você vai querer? Aí eu falava, quero, quero, claro, não sei o que E eu entrava lá na empresa e tal E começava a trabalhar Acordei Nesse dia eu tinha ido dormir Eu na semana tinha ido dormir na casa da minha mãe e tal Até contei pra ela o sonho E agora me chamaram Pra uma entrevista de emprego através de indicação, né Também não foi do além E quando eu mandei o meu currículo pra essa empresa Eu já sabia que eu ia ser chamada Pra entrevista pelo menos Aí no mesmo dia que me chamaram E no mesmo dia que eu enviei o currículo Me mandaram mensagem, tipo, uma hora depois Marcando já a entrevista Então gostaram do meu currículo E aí que entra o tema do vídeo de hoje A reflexão pro vídeo de hoje Que são essas indagações Que a gente faz na hora de uma entrevista de emprego Porque, gente Todas as empresas que eu trabalhei Sempre foram indicação Nunca foi Coloquei currículo e me chamaram Ou, na verdade, eu fui lá na empresa E falei assim Ah, tá precisando de gente pra trabalhar aqui? E eu ia ir lá logo E começar a trabalhar Assim, na cara de pau Sem nem levar currículo Sem experiência nenhuma Ou então era assim Ah, alguém me indicando E falando bem de mim No meu trabalho E eu indo lá E ficando na empresa Sempre foi assim, né Indicação E aí Foi uma indicação de uma prima minha Vocês podem falar Que tudo da minha vida Volta pra essa temática Mas não tem como voltar pra essa temática Porque eu sou essa temática E a minha primeira é branca Do cabelo liso Loura Né, loura de farmácia Mas é loura, né E branca E olha os questões claros Aí vai chegar eu A prima dela Nego anazona Do Blackcomb E eu falei assim Tá, Deus Vamos lá E aí vem as minhas experiências anteriores Gente Eu Enquanto eu vou falando com vocês Eu vou meio que tentar fazer uma nagô Aqui no meu cabelo Será que eu consigo Essas duas coisas no mesmo tempo Fazer uma nagô E falar O que eu penso Vou tentar Se não der certo Eu paro E o vídeo vai ficar todo com esse cabelo aqui E eu volto no final mostrando como a bonita ficou Trabalhei numa empresa Quando eu tinha cabelo liso De prótia Lidado Sequezinho E O que que aconteceu? A minha patroa Ela era preta A minha patrocínia Minha gerente Na verdade Ela era preta Era uma escola também Eu sempre trabalhei em escola Ou curso profissionalizante Nunca trabalhei de outra coisa Eu comecei nos cursos profissionalizantes Depois eu migrei para as escolas E foi quando eu comecei a estudar Pedagogia Informação de professora Essas coisas E aí era um curso profissionalizante E eu fui chamada para trabalhar Com vendos Então eu atuava diretamente com o público Vendendo cursos Essas coisas E aí depois Eu passei para o RH Fazia seleção Para as pessoas que iam trabalhar Não sei o que Até os próprios estudantes Que efetivavam Quando eu passei para o RH A minha gerente Começou a implicar muito Com o meu cabelo Isso porque eu tinha cabelo liso De prancha Relaxado Não fazia progressiva Mas era relaxado E assim Era no centro da cidade E no centro da cidade Tem pessoas do município inteiro Porque lá é o centro Então vem gente de tudo Quanto é lugar E é muito próximo também Da zona sul Que é o povo do capital Ela ficava reclamando muito Quando a minha raiz Estava aparecendo cacheada Que ela falava que a raiz Estava dura E que a raiz estava alta Né Tinha vezes Que Sei lá Tinha Eu não ficava fazendo Relaxamento todo mês Não Porque eu não gostava Do meu cabelo linguado Eu nunca gostei Sabe aquele colado Se na terra Igual tá aqui Cheio de gel Eu não gostava Eu gostava do meu cabelo Dois meses Três meses Sem fazer relaxamento E aí eu fazia E Tinha vezes que tipo Um mês que eu fiz relaxamento Meu cabelo tava ficando Do jeito que eu gostava Que eu gostava dele encorpado Ela ia E me dava adiantamento No meu celular Sem eu pedir E falava assim Pra tu abaixar tua raiz Tá Eu te juro Que ela era invasiva Desse jeito Então Na época Eu ficava assim Sem entender Eu nem tinha Tanta consciência racial Eu não tinha tanta consciência Da minha pretitude E eu vejo a mãe E falava Minha raiz tá alta Mas as vezes Eu nem queria Fazer relaxamento E ela ficava Me dava adiantamento Do meu salário Eu nunca fui esse tipo De pessoa Que pede vale no trabalho Que pede adiantamento Não Eu fico durinha Eu vou a pé Mas eu recebi meu salário Inteiro O povo lá no meu trabalho Tudo pedia vale Pedia não sei o que E eu não Eu ficava lá intacta Os patrões ficavam até Corrava de mim Porque eu não pedia vale Pra nada Aí Aí né Filha de eu era Aí né É Ela ficava fazendo isso Comigo gente Fazendo esse racismo Eu achava que era bullying Mas ela fazia racismo Comigo Por causa do meu cabelo E quando eu ia Com meu cabelo Molhado Tipo assim Molhado de creme Até eu chegar ao trabalho Estava seco né Quando eu não ia Com meu cabelo escovado Meu Deus do céu Eu podia ficar na No atendimento de vendas Eu não podia Porque ela falava Eu não acredito que tu Vê que esse cabelo Ela implicava muito Com meu cabelo Muito Aí Agora né Depois que eu passei Com os processos Que eu tive que Ir pra outras empresas Gente Quando eu fiz a minha Transação capilar Eu tava numa empresa De donos também Racista Mas aquele racismo velado Aquele racismo Que fala assim Nossa mas você é como Se fosse da minha família Entendeu Aí pronto Era sempre uma coisa Falando do meu cabelo E esses cabelão Do Bob Marley E esses não sei o que Não sei o que lá Porque no início Eu comecei a botar Muita trança Quando eu cortei Nossa você é maluca Eu te achava tão linda De cabelo liso Cabelo grande Ai Um dia eu vou fazer Um vídeo mais específico Sobre esse processo De transição Que é o O Né Esse O pior da transição Não é nem você E a sua identificação A sua autoestima Ou essas coisas Pra mim o pior Foi esses comentários Eu tenho que tolerar Essas coisas E eu não querer Entendeu Eu vou fazer até um vídeo Que já tem 10 títulos Que é Coisas que eu odeio Fazer Por ser Negra Mas eu faço Porque senão A gente não vive Mas Então a saga Da entrevista É essa gente A saga da entrevista É que A primeira coisa Que a gente Principalmente que a mulher preta Pensa Eu vou com meu cabelo natural Ou eu coloco trança Ou eu vou de turbante Mas turbante não Ou eu faço um coque Puxo ele todo Sempre atrás E faço um coque É sempre Essa mesma saga Então Eu ainda tô em dúvida Pensando aqui agora Falando com vocês Do coque Que eu posso até Tentar puxar meu cabelo Assim pra trás E tentar fazer um outro Penteado Mas o que eu vou fazer Como eu ainda não sei O que eu vou fazer No meu cabelo Esse vídeo era pra gente Conversar E eu fazendo Meu cabelo Mas eu acho que não vai dar Porque eu acho que Eu não consigo Dividir essa atenção Eu vou Fazer o cabelo E eu volto aqui Pra finalizar o vídeo Falando um pouco mais Profundamente Da minha Reflexão Sobre essa situação Porque não é só Fazer um penteado Não é só você Às vezes Ter que esconder Um pouco Ter que esconder Sua negritude Não é só isso Entendeu São outras inseguranças Que são assim Geradas Na gente No momento Que a gente precisa Estar em contato Com um mundo Que talvez Não seja muito nosso Entendeu Até a gente entender Que naquele espaço ali A gente pode Se sentir seguro E confortável Então quando eu Acabar De fazer o meu penteado Espero que não demore Eu volto aqui Pra gente conversar Tá E finalizar o vídeo Então Até daqui a pouco Voltei Gente Ó Ficou A gata garota Não paro de me olhar Nem vejando Pra aqui Eu tô olhando pra tela Não paro de me olhar Porque eu fiquei Bem gata e garota Eu ia fazer outro penteado Até a partir de um jeito E agora tá outro Mas assim O meu cabelo Não sei pra vocês entenderem Eu só coloquei Daqui pra baixo O jumbo Porque se eu botar Assim aqui Fica muito grosso E eu fiz Uma, duas, três, quatro Seis trancinhas só E eu tô pensando Em não ir com ele Assim solto Tô pensando Em fazer aquele penteado Que é tipo um coque Aqui atrás Sabe Deixa eu ver Vou botar assim De qualquer jeito Mas não é assim não Tá gente É mais bonitinho E aí prender Com um grampo Assim Mas ele é mais Ajeitadinho Sabe aquele penteado Que é um coque Que ó Que você fica bem Hum Bem glow Ou com ele solto mesmo E é isso aí Bom pessoal Só pra finalizar Só pra finalizar o nosso vídeo Pra vocês entenderem Que as vezes eu fui Meio que falando Falando E vocês não Podem não ter Compreendido o contexto Dessa vulnerabilidade Que assim É gente Eu já vi várias situações Eu contei pra vocês Que eu tive Essa minha gerente Que sempre ficava Implicando com o meu cabelo Ficava implicando Com a minha raiz Cacheada E etc E também já tive Amigas Que falaram Que perderam A oportunidade de emprego Porque tava de trança Perderam a oportunidade De emprego Porque o cabelo Era muito cheio Não dava na toca Do trabalho É Ouço amigas Relatando Vários casos Que houve comentários No trabalho Por conta do cabelo Então É assim Toda vez Que a gente É o que eu falei Pra vocês Num vídeo passado Toda vez Que a gente vai Entrar num lixo Ou num núcleo Numa bolha Que não é nossa Que não é nossa De segurança Que é aquela ali Que a gente já tá acostumado Que a gente pertence A gente tá saindo do armário Então não é só Uma entrevista de emprego É uma bolha Que você está ali Furando E você tá entrando E você tá chegando Com tudo Que pertence a você E Nem sempre Isso é bem aceito Ali naquele espaço E quando você Precisa estar naquele espaço Né Porque Todo mundo né Todo mundo tá desempregado Pra você trabalhar Né E eu já tô muito tempo Sem trabalhar De carteira assinada Assim Só trabalhando de casa E pra mim E era uma coisa Que eu tava assim Nos meus objetivos Esse ano Então quando eu sonhei Vindo essa oportunidade Logo no início do ano Eu falei assim Gente Eu tenho que aproveitar Então eu não quero Que nada dê errado E que meu cabelo Não seja motivo Para isso Ah mas vai ser Um livramento Mas gente Tá entendendo O que do negócio Tá entendendo Por que Eu não tô escondendo Meu cabelo Gente Eu vou sim Usar meu cabelo natural Isso aqui é só pra primeira impressão Só pra Entendeu Só pra passar batido Depois que eu passar Meu amor Eles que lutem Aí eles que vão ter que lidar Né Comigo Mas infelizmente A gente vai de encontro Com essas reflexões Quando esses tipos Quando esses tipos de situações Acontecem E pra gente Às vezes É difícil lidar Sabe Então tem que ter sabedoria Tem que pontuar Colocar numa balança Se vale a pena Se não vale Se é necessário Se não é E eu estou precisando disso Porque eu preciso Concluir minha faculdade Então eu preciso Dessa oportunidade Para a conclusão Então eu não posso Deixar passar E aí Disso eu tenho que abdicar De algumas coisas E Às vezes Camuflar Um pouco A minha negritude Porque eu sei Que é assim Que assusta Não é Não é mimimi Gente preta Gente Isso é realidade Isso é amanhã Isso é o que vai acontecer Comigo amanhã Entende? Que às vezes as pessoas Achem que é mimimi Que eu já estou criando Um negócio Na minha cabeça Não é Vocês viram Que eu já passei situações E não foi só essa não Teve piores Que assim Eu prefiro nem falar E É isso Que eu esteja preparada Forte E pedindo muito A espiritualidade A Deus Para que Ocorra tudo bem Que É Que ali Seja visto O meu potencial E não A minha aparência O que eu sou Por trás Da minha força de trabalho Tá bom? E é isso pessoal Entenda que as suas dores Também são nossas Tá? E Um beijão Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Do primeiro episódio E só para reforçar uma coisinha Esse Esse quadro Ele vai ser assim mesmo A gente vai ser bem espontâneo Não vai ter roteiro Eu vou falar o que eu penso Eu vou falar o que eu sinto De situações Que eu faço na minha vida Que Assim É ali do momento Eu não vou planejar Não vou fazer um roteiro Vou falar Talvez eu venha falar De algo assim Importante Relevante Sim mas não Eu quero que seja assim Fluídico E aconteceu tal coisa Vai acontecer tal coisa E eu Caramba Disso eu posso tirar uma reflexão Eu venho aqui E eu gravo Eu pretendo trazer aqui Para o quadro Quinzenalmente Eu acho que minha vida Não é tão movimentada assim Mas se acontecer alguma coisa Que Que eu queira falar Eu trago o vídeo Antes disso Tá bom? Então um beijão E até mais Eu vou fazer um roteiro E eu vou fazer um roteiro Eu vou fazer um roteiro E eu vou fazer um roteiro E eu vou fazer um roteiro